Música Sofar da razão Sofar da razão O meu Deus A terração O meu Deus A terração Veio Queideu, 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 queideu Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãndo vhe, mãe jár ghaná de Mãe t'en ڈolê de, mãndo vhe, khaan Khaaná, mãe jár ghaná de Mãe jár ghaná de Mãe jár ghaná de Mãe jár ghaná de Amém. Amém. Amém.